Bom, aqui tá minha primeira blusinha. Eu vou pegar um giz de tecido e vou fazer marcas desse jeito aqui, ó. E aí, eu dou o intervalo de um dedo pra fazer o outro e depois dou o intervalo de três dedos. Então, eu faço uma duplinha com um dedo de diferença e aí, a distância entre uma duplinha de risco e a outra são três dedos. Aí, eu venho com a tesoura, abro cada um desses cortes o suficiente pra encaixar, assim, mais ou menos dois dedos. Que no meu caso dá três centímetros. Vai ficar desse jeito aqui. Daí, eu vou pegar um pedaço de tecido. No meu caso, é uma musselina acetinada. Vou cortar uma tira de aproximadamente dez centímetros, mais ou menos. Na verdade, são dez centímetros exatos. E aí, vou cortar uma tira nessa medida. Esse meu tecido é daqueles que podem ser cortados rasgando, tá? Mas depende de tecido pra tecido, isso. Vou dobrar no meio e passar uma costura bem na ponta. Depois, eu venho com a tesoura, dou um cortezinho bem de leve aqui na ponta. Encaixo um grampo de cabelo com a cabeça. Tem que ser aquele grampo de cabelo que tem a pontinha de silicone, sabe? Aquela cabecinha. E aí, puxo toda a tira pra dentro. Faço a... Eu vou fazer a viradinha dessa minha tira desse jeito. Eu sempre faço com grampo de cabelo. Essa minha tira tem mais ou menos um metro e vinte, um metro e trinta de comprimento. Depois que eu desvirei todinha, eu vou abrir, vou passar no ferro. Olha só, eu vou esticar assim e vou passar no ferro. Depois que ficou bem esticadinha, aí sim eu venho, coloco as pontas pra dentro. E passo uma costura. Ajeito tudo bem bonitinho e passo uma costura bem na pontinha, num pês-ponto. Dos dois lados. Ficou desse jeito aqui. Daí, você vai passar em cada uma das casinhas que você fez lá na sua blusa. Passa por dentro de cada um deles. Até o outro lado. Vai passando e vai ajeitando. Ficou desse jeito aqui. Daí, você pode usar soltinho ou você pode usar com um laço. Delicado, pode amarrar. Ou simplesmente dar um lazinho e usar solto, como se fosse um lenço no pescoço. Minha nova peça é esse vestido aqui, que em mim fica meio curto. Então, eu vou transformar numa blusa compridinha. Então, ele vai continuar tendo o mesmo caimento, porém, em vez de ser um vestido curto, ele vai ser uma blusa compridinha. Aqui na bainha, eu vou dar uma costura simples, tá? Vai ser bem simples. A mudança maior dela, a principal mudança, vai ser na manga. A gente vai pegar o desmanchador de costura, ou uma tesoura com a ponta bem fininha. E vai desmanchar toda a costura da manga. No caso, a costura da cava, tá? Você desmancha tudo. Desmancha de um lado, desmancha do outro. Ficou desse jeitinho. Vou pegar minha manga e abrir a costura. Ó, ela ali posicionada. Então, a manga aberta fica desse jeito aqui. Eu vou pegar uma regatinha que eu tenho aqui, que ela é muito fininha e de alça fina também. Eu quase não uso. Então, eu vou pegar minha manga, posicionar ali embaixo, onde a bainha da regata já tá prontinha. E vou prender todinha com alfinete. Daí, é só você cortar. E aqui nós temos a nossa nova manga. Eu vou marcar com giz, só o lado direitinho, que é cada uma delas, que é pra ter o encaixe certinho. Daí, você fecha, passa uma costura ali na parte de dentro. E depois, posiciona de volta lá no vestido, substituindo a manguinha original. Ficou desse jeito a minha blusa compridinha, uma manga mais moderna e num comprimento que eu adoro pra essas blusas. Próxima peça é essa blusinha aqui, que também já está do avesso. Também é de malha, daquelas que não desfiam. E aí, com um lápis, uma caneta ou qualquer coisa que eu consiga riscar, eu vou riscar ali meia lua, dando um intervalinho mais ou menos de um dedinho entre um e outro. Ó, eu comecei com lápis, depois eu vim com caneta mais pra vocês visualizarem mesmo. Dou o intervalo e faço outro, bem pra dentro ali da golinha, do decote. Vou fazer isso aqui, vou fazer isso ali no barradinho ali da manga, também pra cima da bainha, né, do acabamento. Corto todos eles. Olha só como é que ficou bem delicadinho. E aí, vou repetir do mesmo jeitinho ali no barrado. Também em cima, mais ou menos ali do acabamento, mais ou menos em cima da bainha. Olha só que charme que ficou. E essa blusa com os detalhes em todos esses lugares, fica muito bacana, já dá um diferencial muito legal. Tchau. 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 Tchau.